É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Três Arcanjos. Eu sou Li Falcão, a porta-voz dos anjos aqui no canal, que é um espaço feito especialmente para você, que busca sabedoria, que busca conexão espiritual. Aqui nós oramos, meditamos, expandimos nossa consciência e exploramos o mundo dos anjos, dos arcanjos, dos seres da luz. Nos conectamos com essa força superior através da centelha divina que existe em cada um de nós. É uma graça muito grande saber que existe no mundo invisível seres tão especiais. É uma graça muito grande saber que existe um mundo invisível e que ele pode ser acessado. E que sim, eles podem nos ajudar a melhorar o nosso tempo aqui na Terra. nos orientar, nos guiar para viver uma vida mais plena, mais tranquila, mais realizada. Estamos aqui para evoluir espiritualmente. E hoje, nessa conexão sagrada, nessa oração profunda, até dormir, até manifestar, até relaxar o seu corpo diante da espiritualidade, vamos orar para a Virgem Bendita, soberana, Nossa Senhora, desatadora dos nós. Vamos confiar as nossas angústias, pedir a sua luz e intercessão poderosa. Colocar-se debaixo do seu manto para que ela receba as nossas preces, os nossos pedidos. E como medianeira de todas as graças, leve até seu Filho Jesus na missão de transformar as nossas vidas. Nossa Senhora, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graça e bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Isso tudo fazemos também diante da presença dos santos anjos, que sempre estão presentes, não só aqui no nosso canal, não só aqui na nossa oração, mas por todo o mundo, procurando ajudar os seres humanos, as pessoas, a se conectarem com o sagrado, com a energia espiritual que habita dentro de cada um de nós. Querida mãe, queridos anjos, estamos diante de vós e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. diante de ti, querida Maria desatadora dos nós, venho suplicar-te que desate estes nós da minha vida e tanto me aflige. Peça a graça, qual é o nó que você deseja desatar? coloque agora o seu pedido diante de Nossa Senhora desatadora desatadora dos nós. Refugio-me diante da tua imensa misericórdia e abrigo-me sobre o teu manto cheio da mais viva confiança de que serei atendido, de que serei atendida. Minhas súplicas humildes serão ouvidas pelo seu coração de mãe. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe Medianeira Intercessora, Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós de nossa vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei o nosso pedido. Amém. Oração a Nossa Senhora desatadora dos nós, para uma pessoa que precisa muito e que está agora no seu coração. Traga no seu pensamento essa pessoa e ore com fé por ela. Santa Mãe, cheia de graça, cheia do amor de Deus, ao longo da vossa vida, nunca fostes cativa das tentações do maligno, pois aceitastes sem jamais duvidar a vontade do Senhor. Intercedestes sempre por nós, com nossos problemas, ensinando-nos como desamarrar o nó de nossas dificuldades. Jesus deixou-vos como nossa Mãe e como Mãe ordenais e facilitais nossa união com o Senhor. que desatais os nós que dificultam a minha vida. Peço-vos que recebais em vossas mãos maternais a pessoa que coloco também hoje diante da vossa presença. Diva o nome da pessoa que precisa dessa oração a qual você intercede. Livrai essa pessoa das ataduras e desvios com os quais atenta o maligno. Querida Mãe, desatai os nós que a separa de Deus para que se liberte, se livre do pecado. Protegei essa pessoa, querida Mãe, desatai os nós da sua vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E com o coração cheio de amor, cheio de confiança, repito por dez vezes com o poder dessa oração a ti, ó Mãe, dizendo nossa senhora desatadora dos nós por amor a Jesus desata os nós da minha vida. Nossa senhora desatadora dos nós por amor a Jesus desata os nós da minha vida. Nossa senhora desatadora dos nós por amor a Jesus desata os nós da minha vida. Nossa senhora desatadora dos nós Por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós Por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós Por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós Por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça Vós sois a nossa desatadora dos nós Com as vossas mãos cheias de amor de Deus Vós desatais os obstáculos dos nossos caminhos Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai Desatai, Virgem e Mãe, Santa e Admirável Todos os nós que criamos por vontade própria E todos os nós que nos impedem de seguir o nosso caminho Lançai vossos olhos de luz sobre eles Para que todos os nós se desatem E para que cheios de gratidão possamos, por vossas mãos Solucionar aquilo que nos parece impossível Amém Nossa Senhora desatadora dos nós Abre todos os meus caminhos Virgem Maria, Mãe do belo amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro de um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir os seus amados filhos Pois são movidas pelo amor divino E a imensa misericórdia que existe em teu coração Volta teu olhar compassivo sobre mim E vê o emaranhado de nós E há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero A minha dor e o quanto estou amarrado O quanto estou amarrada por causa desses nós Maria, Mãe de Deus Mãe poderosa, encarregada De desatar os nós da vida dos seus filhos Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos Ninguém, nem mesmo maligno Poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos não há nó Que não seja desfeito Mãe poderosa, por tua graça E teu poder intercessor Junto a teu filho e meu libertador Jesus Recebe hoje em tuas mãos este nó Apresente a Nossa Senhora desatadora dos nós O que você precisa solucionar Peço-te mais uma vez E desate para a glória de Deus E para todo o sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Sois a minha única consolação dada por Deus A fortaleza das minhas débeis forças A riqueza das minhas misérias A liberdade com Cristo das minhas cadeias Ouve minha súplica Guarda-me, guia-me, protege-me Ó seguro refúgio Maria, desatadora dos nós Rogai por mim Amém E para encerrar E para encerrar Também nos consagramos a São Miguel Arcanjo Nosso líder, nosso defensor, nosso guia e nosso guerreiro amado Que combate sempre contra o mal em nossa vida Anjo justiceiro Ao lado de Maria Santíssima Roga por nós Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu direitíssimo São Miguel Arcanjo Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou, me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Uma miserável pecadora Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo da vossa proteção Debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me Em todas as dificuldades Da minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa Da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe glorioso Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando no abismo do inferno Aquele anjo quebrador de promessas Aquele anjo soberbo Que um dia Prostrastes No combate no céu Amém Oração final Agradeço-te Pai Por esse momento Por ter deixado sua mãe Nos proteger Tão de perto E hoje em especial Com o título de Nossa Senhora Desatadora dos nós Agradecemos Senhor Por ter enviado os teus anjos Por ter concedido a graça De tê-los tão próximos a nós Te agradecemos Pai Pela armadura Que providenciastes para nós Através da oração poderosa De libertação De bênção e de graça manifestada Aqui no canal Três Arcanjos Nós te agradecemos por isso E dizemos com toda fé E com toda confiança E confiamos no teu poder Senhor Eu me cinjo Com o cinturão da verdade Revisto-me com a couraça Da justiça Calço as sandálias da paz E coloco o capacete Da salvação Levanto o escudo da fé Contra os ardentes Dardos do inimigo E tomo em minhas mãos A espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Contra todas as forças do mal Me revisto Do seu poder Sempre protegido Por tua energia vital Que habita dentro de mim Me restaurando Fortalecendo Levantando Levantando E também Pelos teus espíritos de luz Pelos teus santos anjos Pelos teus arcanjos E por todos os seres celestes Toda a espiritualidade Que combate comigo Por mais difícil que seja A minha luta Sei que não estou só E por isso permaneço fiel Firme E muito feliz Me entregando sempre a ti E aos seus ensinamentos sagrados Amém Glória seja dada Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém